Começou a contagem regressiva para o Natal. Os trabalhos estão sendo intensificados no Pavilhão do Vinho para o início da programação de Natal na cidade. O pavilhão vai receber a Casa do Papai Noel e uma decoração toda especial. Esse ano foi realizada uma parceria entre a Prefeitura e a Comunidade Terapêutica Caverna de Dolão, que está responsável pela decoração. Aos poucos, o Pavilhão do Vinho entra no clima de Natal. A Prefeitura forneceu o material e nós demos o projeto e fizemos a montagem com os meninos da comunidade. Outra novidade esse ano é que a lanchonete será destinada para a Comunidade Terapêutica Caverna de Dolão, uma oportunidade de melhorar a arrecadação da entidade, que está preparando uma grande variedade de lanches para agradar a todos que visitarem o local. E muitas das vezes, para a gente captar algum recurso, às vezes é difícil, por conta de que a gente, nos nossos eventos, é difícil a gente não ter a bebida alcoólica. Então, normalmente, os eventos têm e nós temos essa dificuldade. Me surgiu a ideia de por que não nós não pedirmos a oportunidade de a gente colocar uma lanchonete aqui. Porque é um horário fácil, o público é um público legal, fácil para poder estar frequentando aqui. E a gente trabalharia, né? E qualquer recurso que nós captarmos aqui será de grande valia para a comunidade. Na lanchonete nós vamos vender lanches, nós vamos vender cachorro-quente, hambúrguer, macarrão na chapa, olha, algodão doce, sorvete, muita coisa. Nós vamos ter muita coisa mesmo. A gente só não vai vender nenhuma bebida alcoólica, tá? Mas a gente vai estar ali, vai ser um ambiente super agradável, todo decorado, com mesas, para que as famílias pudessem estar curtindo ali, né? E ajudando a comunidade. Não deixa de participar, não. A Praça Doutor Alcísio Mosconi também começa a entrar no clima do Natal. Uma equipe da Prefeitura trabalhou nesta quinta-feira para montar uma árvore na fonte. O local ainda deve ganhar outros enfeites até o final de semana. Esse ano a Prefeitura adquiriu uma árvore, né? Não é uma árvore alugada, mas uma árvore que é adquirida pela Prefeitura. E, além disso, vários bonecos estarão aí espalhados pela praça. O Papai Noel pipoqueiro, o Papai Noel na boia, aqui na fonte. E dentro do coreto, onde era a casinha do Papai Noel, vão ser montados a banda, né? Uma banda do Papai Noel. Então, no pavilhão também, além da casinha, nós teremos a feira de artesanato, que vai estar aberta todos os dias. A programação de Natal em Andradas tem início nesta sexta-feira, no pavilhão do Vinho, com a edição especial do Brasil Instrumental Andradas de Natal. E no domingo, acontece a chegada do Papai Noel. Nesse ano, nós teremos o diferencial, né? O BIA, que é o Brasil Instrumental, ele vai ser BIA edição de Natal. Então, na sexta-feira, né? Nós já estaremos iniciando com o concerto didático, às 14h30, no pavilhão do Vinho. E à noite, já teremos a programação do BIA, que é a banda sinfônica do Conservatório de Poços de Caldas. E no sábado, a Orquestra Versátiles, né? De Câmara Versátiles, que estará, sim, abrilhantando também a nossa programação natalina. A chegada do Papai Noel, que é tão esperada, né? Todos os anos, pelas crianças e por toda a população, acontecerá no domingo, no dia 3. Uma chegada especial também, com a nossa banda, da nossa cidade, né? A banda Lira da Mantiqueira. E aí, durante todo o mês, a programação cultural estará aí, para que a população possa ter local para visitar. Então, acho que vai ser bem diversificado.